Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para a primeira mostra de violão aqui do Acervo Violão Litoral. Eu sou o Thiago Moura. E eu sou o Guilherme Moreno e o objetivo desse evento é mostrar a variedade do violão na nossa região, como vocês vão poder conferir daqui a pouco. Só que antes disso eu quero te pedir para dar like nesse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Bom, o violão é um instrumento muito especial, ele se adequa a qualquer cultura, a qualquer estilo musical, desde a bossa nova, jazz, MPB, solista ou em banda, e agora a gente vai poder conferir um pouquinho dessa versatilidade aí em algumas apresentações com formações diferentes. Então fiquem aí ligados e curtam bastante. Música 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 Deixamos aqui nossa homenagem ao maestro Antônio Manzioni, que deixou um legado aqui de violão em toda a região da Baixada Santista, com sua camerata Itorviola Lobos e todo o trabalho realizado. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nós gostaríamos de agradecer e parabenizar todos os violonistas que participaram dessa mostra. Para nós o Acero foi uma honra contar com vocês no nosso primeiro evento. Esperamos vocês para o próximo evento. Gostaríamos de lembrar que essa é uma produção independente na criação do Acero e todo o apoio que vocês puderem nos dar a gente agradece muito. Inclusive para a melhoria dos equipamentos de microfone e tudo. Então quem quiser entrar em contato com a gente para dar algum tipo de suporte, apoio, entre em contato aqui no e-mail da descrição e desde já agradecemos a sua colaboração.